Fala galera, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro vídeo de react desse canal. Olha eu aqui, que beleza. Ah moleque, saudade de vocês, saudade de fazer vídeo zoando as atuações da galera aqui, comentando com vocês. Mas, eu esqueci da cabeça, que estamos voltando hoje. Inclusive, esse vídeo é um oferecimento de Growth, a única empresa que vende o Whey de 1kg, o mais avaliado do mercado. Inclusive, vocês têm desconto, vocês todos têm desconto lá no site da Growth, tá? Não só da Growth, mas também da Oficial Pharma. Qualquer produto que vocês comprarem lá, colocando o cupom em golfinas, vocês vão ganhar um desconto. Valeu? Então, vamos ver esse vídeo aí de treino do Jorlan com o Duca, que é um miliciano. E o Brandão, agora sim. Cada dia, uma troca de energia diferente, cada dia uma experiência diferente. Nossa. Eu tô aí, o Sobrenivente, enfrentando essa fera que eu tenho certeza que vai fazer um espetáculo no Olympia. Então, pra mim, cada dia treinando, tá sendo uma honra e um descobrimento também. Mais uma vez eu tô me desafiando. Vamos dizer assim, a vida inteira, eu sempre também procurei estar buscando novos desafios, pra eu poder estar me testando. Diferente do Ramon. E aqui é um teste. Quer viver e acomodado? Então, graças a Deus eu fiz o corporativo todo. Tem o Rodrigo do meu lado. Tem a energia do mestre. Que sempre tá... Então, isso... Que vive dos nossos. Obrigado, PCIeS, pela cadeira e pelo PC. Agora, graças a PCIeS, consigo fazer aqui dos nossos vídeos pra vocês, ó. Fone da PCIeS, que é uma maravilha. Meu irmão, o som que sai daqui é absurdo, tá? Uma qualidade genial. Ele tem um microfonezinho também, ó. Que ele é o headset. Só que eu tirei pra usar o outro microfone, que é da PCIeS também, ó. Meu irmão, ele tem até... Ele é sensível ao toque aqui, ó. Tu toca aqui na frente, ele desliga, meu irmão. Alto a tecnologia. Tudo da PCIeS. Monitor, CPU, teclado, mouse. Tudo. PCIeS, tem que suporte. E faz eu me manter sempre vivo. Parece que eu tenho ainda 17 anos. Eu tô 41 anos. Pra muita gente, pode ser nada. Pra mim, é tudo. Porque são... Desde meus 15 anos, três... Jorlan, parece que você tem 60, meu. Você tá todo enrugado. Parece o meu saco. ...e fazendo isso aí. Desde que eu falo, enquanto eu estiver fazendo essa porra, meu coração tá batendo. Quando eu não tiver mais... Na verdade, a realidade dos fisiculturistas não é bem essa, não, né? A gente tem visto aí, mas tudo bem. Pode enterrar que eu morri, Jão. Entendeu? Me enterra! Eu falo sobre isso. Go Lebron! É por isso que eu tô aqui, pra passar isso aqui pra ele. Todo dia. Bom... Isso é a essência. É o meu meme. Eu criei esse meme. Vamos dar os créditos aí. Comercial. Eu não tenho não. O YouTube nem me paga pelos meus vídeos. Eu vou assinar premium. Eu vou assinar premium, mano. Caralho! Ha, 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 ha. Vem comigo, meu. Olha lá. Brandão, antes de começar a treinar, comer, botar as bolas pra dentro. Você vai aprender o que é a olímpia. Você vai aprender o que é a essência. O que é a pessoa da vida que mostrava a vida dos caras? Aquela tinha uma casa legal. Tá mó chato, senhor. A gente tinha uma academia. O Brandão dorme. Ninguém fala porra nenhuma. Né? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Se fosse o Ramon do Rio. Bateu. Porra. Acabava o mundo. Inclusive, acabei de ver aqui. Obrigado também, FJR. Eu sou mais a usar o cupom ODEI. Me deu também esse iPhone 15 também. Porque vem com a essência. Chamem lá o Flavinho da FJR iPhone pra ganhar 200 reais de cashback se falar que veio através do Igor, tá? Esquece. Respeito, certo? Bem-vindos à Arena de Orleans em Las Vegas e o 2005... 2005! Já é old school, né? 25 anos. 20 anos. Mais um ano. Mais um barulhinho. Mais um barulhinho. Cadê, cadê, cadê o? Eu não me importo disso. Ah, não. Não vou fazer propaganda de pré-treino aqui no meu canal, não, meu irmão. Aqui é o Raze. Pré-treino delicioso da Groove que você compra no site. Com cupom e grufina ganha um desconto. Inclusive, se você for comprar o Raze da Groove, eu te indico o sabor melancia, tá? É muito gostoso. Pode comprar o de melancia que você vai gostar. Ué, três placas? No crossover? Que que é isso? Tá infectado pelo Ramon, hein? Você se lide. Olha o caminho do Pinduca, cara. Oh, man. Tem o ângulo que você sente ali todo, Julan. Quincy, The Hair. Different. Different. And crumble. Aumentar a cara pra fazer isso. 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 Isso é não, Bedos não existe, é Bedos. Já fez big? Não. Já fez big? Então faz essa porra, hein, meu irmão. Se liga, hein! Né? Tô diminuidinho aqui no Igor. Eu? Tem que ter eu na tela, né? Que aí o conteúdo é inovador. Se tiver eu na tela, meu irmão, não é cópia de nada. Se não tiver eu, se for só a minha voz no vídeo inteiro, não pode. Tem que ter a minha cara aqui, se não é cópia. Daí o YouTube fica realmente muito triste. Coisa linda. Ok! Esse CT do Brandão é irado, né? Tenho uma vontade de conhecer. Mas nunca fui convidado, né? Porque eu sou natural. Caralho, tá 80 graus dentro do CT e o Jornal tá de casaco. Um. Isso é pra queimar mais gordura na parte do top. E trazer mais a condição. Oito. Ali. Ah. Isso é uma ideia de calar. Ah, eu desculpo. Mas ninguém hoje em dia quer fazer essa porra. Ninguém quer fazer. Ninguém. Ninguém quer fazer dieta. Ninguém quer comer. Ninguém quer treinar. Ninguém quer tomar bola. Porra. Só quer apertar o botão. Ai, abdômen. Aperto o botão. Ai, peito. Aperto o botão. Ai, ô. Ai, ô. Né, caceta. Ai. Né? Eu adoro esses dumbbells. Noel Teres é dumbbells. Eu adoro esses dumbbells de ferro. Fazer esse barulhinho de tchk 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 tchk. Acho uma delícia. O cara é profissional e ele guarda os pesos na própria academia. Você que é um frango maldito. Treina e não guarda. Desgraçado. Quarentinha, hein. Tá começando, hein. Já é. O Altair já é um pneu de kart. Será que vai chegar no de foco, óbvio? Vamos ver. Vamos ver. Deixa aí. O que é aquele movimento uniformizado ali? Deve. Não. Tá leve? Beleza. 50 minutos. Já pode passar para 50. Deve. 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 Ah. Deve. 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 Agora fudeu, hein? 60. Será que vai? Vamos ver. Vamos ver se o Brantão tem 60. Ah não, 50, 50. Porra. E? Vamos, vamos. Bora, beleza? Porra, Brant. Isso. Ok. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá, na minha careca. Vamos lá, hein? Parece uma pista de motocross cheio de nhequinha, nhequinha, nhequinha. Ai, agora eu fiz o barulho de encher a bola. O pneu. Meu, esse cara parece o filho do Valdemar, hein? Até o filho do Valdemar. Até as tatuagens são semelhantes. Buzi, eu nunca forniquei fora do meu casamento, seu animal. Eu tenho filhos registrados na AMAN. Agora sim, se sentinha. Aí já começa a ficar um estresse maior. Já acredito que 80% de uma carga bem pesada. E ainda joga o peso direito. Isso aqui é sensacional. Olha que bonitinho, o Jorolan tá grávido. Pra quando é o bebê, Jorolan? Fala pra gente. Pra quando é essa criança de cinguinha de um quilo? Ele tá contando em japonês, viu? Isso é essência, é um vídeo poliglota. A gente já atinge todas as comunidades do bodybuilder, né? Acho que é esse esporte fantástico. Maurício, eu já falei pra você não corrigir os convidados. Desculpa, Bestre. Desculpa. Não, não, eu quero o volume certo. Vamos ver se você... Não, mas foi bom pra caralho. Foi bom pra caralho. Porra, da última vez que eu fiz... Bom pra que é harmonizado, né? Natural estaria morto ali já. Tu tá leve hoje. Não, tá gostoso. Tá leve mesmo, cara. Aonde é que você vai ter o peso de 65,70? Nós vamos usar o peso de 70,80? Tem essa mais outra, né? É. Não, é a última. É a última, né? Então não tem a outra. Não. Essa é a última. Você tem outra? Por quê? Eu comecei nessa. Foi? Foi. 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 Miserável. Vai, caralho! Mais cinco. Foi bom, né? Só até dez. Só até dez. Deixa eu abaixar aqui o fone pra falar com vocês. Lembrando que o Iorra colocou uma peruca também. Tá parecendo um do Pachalão. Isso, filho. Tem que morrer. É. Dez duas, filho. Vamos mais? E... O Pinduca também tá com o braço quente. Tá em slices. Nem treina. E está... Panqueando o chute. Um. Dois. O Grandão tá enorme. Caralho. Caralho. Foda, essa porra. Foi isso. Não joga no chão. Imagina se pega no pé esse... Double. Você vai chorar. Tá de mal. Seu pé vai ficar... Seu polegar vai ficar do tamanho dessa garrafa. Vai sair o mais cinco. Mais cinco! Vamos, caralho! Tá imitando o que, hein, Jorlan? Raul Gil? Que merda, hein, né? Cinco. Olha lá o braço do Pinduca. Tá forte, hein, porra? Tá tomando anabolizante? Porra é crime, hein, meu irmão? Que merda, hein? Crime ambiental. Vinte anos... Muito bom. Futebol. De cadeia. Dá pra não tomar um choque nessa porra, hein, meu irmão? Seu tédio. Tomar um choque nessa porra, hein, meu irmão? Treino. Cada dia. Cada dia. Uma troca de energia diferente. Cada dia uma experiência diferente. Eu... Tô aí, o sobrevivente. Enfrentando essa fera... Que eu tenho certeza que vai fazer... Um espetáculo no Olympia. Então, pra mim, cada dia treinando... Tá sendo uma honra e um descobrimento também. Mais uma vez, eu tô... Me... Desafiando. Vamos dizer assim. A vida inteira. Eu sempre também procurei estar... Buscando novos desafios. Pra eu poder estar me testando. E aqui é um teste. Então, graças a Deus, eu tenho esse corporativo todo. Tenho o Rodrigo do meu lado. Tenho a energia do mestre. Que sempre tá aqui também junto com a gente. Então, isso comprometa demais. E faz eu me manter sempre vivo. Parece que eu tenho ainda 17 anos. Eu tô com 41 anos. Pra muita gente, pode ser nada. Pra mim é tudo. 41 anos, certo. Respeito. Jolão, você tem o seu legado aí, né? Ganhar uns misterios aí, né? Certo? E fazendo isso aí. Mas você nunca ganhou o Big Brother. Por isso que eu falo. E quando eu estiver fazendo essa porra... Você nunca ganhou o Big Brother. Hein? Quando não tiver mais, pode enterrar que eu morri já. Caralho, entendeu? Por isso que eu falo. É sobre isso. É por isso que eu tô aqui. Pra passar isso aqui pra ele. Todo dia. All day. Caralho. Foda essa porra. Olha os dedinhos do Jolã, cara. São muito fofinhos. Dá a maior vontade de chupar eles. Ela parece em 5 sneakers. Da hora, bicho. Só. Essa máquina é excelente pra você trabalhar o natural. É. Maravilhoso. É. Olha que nariz. Ó. 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 Aí. Aí. Ok. Tá bom. Essa máquina é pesada. Pesada é pra quem é natural, né? Pra quem é harmonizado é leve. Olha lá. Jolã tomando Gatorade. Jolã não toma Gatorade. Porque depois, os frangos desgraçados vão ouvir na minha loja falar. Valeu. Eu quero comprar Gatorade. Eu posso tomar Gatorade no treino? Pra quê? O barulho que ele faz, mano. Ok. Ok. Aí. Você tá demonstrando a essência. Vai. Bate na tecla. Bate na tecla, porra. Silirica. Caralho. Louco. Categoria Master. Master. Me aguarde. Me aguarde. É. Eu acho que o Jolã tá de casaco porque as pessoas ficam enchendo o saco dele porque ele tá cabeludo. Porque ele tá aqui de pelo no braço, nas costas. Aí ele tá com vergonha. Ele ficou inibido por causa de vocês. Parabéns. Louco. Esse é um excelente exercício pra peitoral. É o nosso voador. É o crucifixo sentado na máquina. Pode ser também. Lembrando que não é supino, tá? Porque supino é banco deitado. Começou a inclinar é desenvolvimento inclinado. É. Foda-se. Nenhuma dessas máquinas que meu pai fez, então as todas, mano. Nenhuma tem, não sei se repararam, mas nenhuma tem pegada chanfrada. É. Tá valendo. Um abraço pro Pinduca, gente boa pra caralho. Conheci ele na transmissão do Arnold Classic que eu fiz lá com a galera do Monstercast. Inclusive um beijo. Ed Superman. Um beijo Gordex. Valeu galera do Monstercast aí. Sempre me convocar para estar junto. Gosto muito de vocês. Muito obrigado viu. Vocês foram ponto de virada na minha carreira esse ano. Depois do Monstercast. Meu perfil só cresceu nas redes sociais. Então muito obrigado. Gosto sempre de frisar isso aqui. Gosto sempre de bater nessa tecla aqui do Monstercast. 10. 11. 11. 11. 12. 12 agora. Pra fechar. 12. Isso. Porra. Brandão você desculpa viu. Mas eu to percebendo que você não tem ar condicionado no seu CT. Certo? Você não tem ar condicionado aí. Quando é que você vai botar ar condicionado? De repente nem todo mundo se atenta a isso né. Pessoal que vê treino. Ninguém se atenta que o meu cordão é igual do Dominique Toretto. Né. Caralho. Perdei alguma porra aqui meu. As vezes não consegue distinguir quando você vê movimento, sobrecarga, pegada. Isso. Que nem aqui. Hoje a gente ta fazendo um pouquinho mais fechado. É. Usou mais o tríceps. Então acaba usando um pouquinho mais o tríceps porém a contração na parte superior interna do peitoral maior. E a exigência também da mecânica do movimento é muito maior. Então acaba tendo menos peso. Meu isso é mentira. Mas com mais intensidade. Tudo igual. Tem um vídeo do Denis chamado... Ah, tem um vídeo do Denis. Back to basic. Back to basic. E ele faz exatamente assim. Agora sim, eu trouxe a referência. Ou de chum. Caralho. Ele faz com três placas. Louco. E o Denis com sete e quarenta quilos, enorme em off. Só que o movimento, a pegada, o tipo de contração, diferencia muito. Nossa, mas também é tudo igual. Por isso que eu faço questão de explicar, a gente sempre tenta parar pra conceituar vocês. Pra você aprender a observar o treino também. E saber quando... Realmente intenso. Na verdade sempre é. Foram feitas eletromiografias... Boa! 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 E! Boa! Boa! Qual a questão, do menino? É a falha. Inclusive, tá escrito assim mais... Eu considero que existe dois tipos. Falha mecânica. E a falha nação do movimento. Vera! A mecânica é quando você não tem movimento nenhum. Falha mecânica é quando você chega na oficina. Eu não sei mais porque tem carburador de Santana e não tem. A falha do movimento completo é o que a gente está trabalhando aqui. Tem que ter a cura do de Santana. Se eu ver que eu não consigo completar o movimento, eu vou parar. Mas se eu quisesse recrutar, continuar o movimento nessa falha secundária, eu ia ficar bombeando. Porque ele ainda tem ativação, embora a porção longa do tríceps e a parte frontal dentro também caísse em exigência. Só que olha o contexto do treino. A gente começou com a cadeia aberta e desse específico. A cadeia aberta é o grande problema dessa merda, desse país, viu? É a porra da sua irmã. Aqui é muita inteligência também. Tudo é só ideia, né? Os presos têm benefícios. Que pariu, meu irmão. Propaganda de merda. Os presos têm benefícios. E quem está aqui fora, que é o cidadão de bem, só se fode, né? Que merda. Olha o bíceps do pinduca, cara. Caralho. Está impressionado. Vem comigo agora. Vem mais duas comigo. Vem mais duas comigo. Força. Isso. Mais uma. Vem. Força. Isso. Muito bom. Ok. Muito bom. Uh. Caralho. Putz. 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 Oh. Bom demais. Fácil. Para quem tem ódio. Fácil. Para quem tem ex. Você tem ex. Então, para você é fácil. Você pensa na filha da puta, você faz. Por raiva. É. Ainda mais se ela te largou para ficar com merda. Aí, se inscreve no canal aí. Deixa seu like, um comentáriozinho. E comenta para mim assim. Vamos até o final. Até o final. Cria outro canal que eu vou me inscrever. Porque tem uma galera falando. Cara, teu canal não está monetizando. Cria um outro canal. A gente se inscreve e tal. Daí eu queria saber mesmo se vocês iriam se inscrever. Porque eu tenho uma medo de criar. Não ir ninguém para lá. Aqui eu bati 100 mil, mas não consegui receber a placa. Porque eu estou com essa notificação do YouTube aí que desmonetizou. Então, eu prontei a placa e tal. E eu acho que a monetização vai estar legal. Eu acho que eu vou ter que acabar criando outro canal. Lembrando que eu vou esperar até dia 8 de agosto. Para fazer um novo requerimento aí. Para eles avaliarem e tal. Que porra é essa, irmão? 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 Caralho, louco. De novo, eu empulho. Mas foda-se. É. Porra. Supino inclinado na máquina. Perdão. Desenvolvimento inclinado na máquina. Com anilhas. É a melhor coisa que tem. Se for uma boa máquina. Filho do meu pai com assinatura dele direitinho Maravilhoso Que excelente É de ordem né? É de ordem igual o Ramim Igual o Ramim Foram para ombros Já passou 80% do vídeo 80% foi grande peito agora só ombros Então ombros serão negos sérios Não menas sérios Tá imbecil essa merda Não existe animal Começaram com elevação lateral com dumbbells E agora elevação lateral com O cabo na polia baixa É bom Para O nariz do Brandão tranquilo Se quiser comprar o nariz desse No site da Grof tem também Fera Hahahaha Você jornal Vamos All day All day baby Escorrei na mesa aqui Força 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 tira de onde não tem Vou tirar do cu essa porra Louco Isso Braço Muito bom Menino lindo Olha o dedinho Olha o dedinho Olha o dedinho Ai caralho que vontade de agarrar A última Agora crucifixo inverso no crossover na polia alta Meu Esse exercício é esse O uso tem que ser na bicicleta né Esse exercício é excelente para trabalhar os seus adutores de escápula Que são prioritariamente para pés medial e rhomboides Trabalha também o seu deltoide posterior Pode colocar esse exercício no treino de costas Fica agora Totalmente desgastante Um exercício facilente Com esse volume de treino é desgastante demais É só para quebrar a adaptação E tem que estar adaptado para isso Nossa Se não estiver adaptado não quebra a adaptação Outro modelo de treinamento Pendoca está no shape Nossa Sempre presente Sempre presente detalhes Um presente Boa Amor Ó Isso É essência O Jornal abraçou o meme né O Jornal abraçou o meme Eu que criei essa porra Porque ele falava isso e ninguém reparava Tá Foda-se Né Falou em inglês vai hipertrofiar 30% a mais Isso Imagina se o Jornal tivesse com o casaco aberto assim sem camisa Porra ia estar um decote absurdo, ia estar lindo Porque ele deve estar suado ali dentro é sacanagem Agora Uma variação daquele no crossover que eles fizeram agora né Para deltoide posterior É isso aí que você pode fazer nessa máquina né No O Crucifixo inverso Ou voador Para deltoide posterior Tanto faz É toda nem a nossa Eu gosto de fazer com muito mais arco Ou assim mais ou na linha dos ombros ou mais para baixo Porque incomoda menos a minha articulação do ombro Por sinal cara Vocês me pediram feedback a respeito do ácido hialurônico Que eu apliquei Semana passada com o médico Doutor Diego No ombro direito No ombro estava zoadaço Tinha uns 10 meses que eu não conseguia treinar direito peito e ombro Meu irmão zerou O treino foi o mais volumoso de todos Que nós temos para cumprir essa semana Foram no total 20 séries de peitoral e 16 séries de ombro Então são 36 séries de treino 20 séries de peitoral Se você botar 5 no supino Normal 5 no supino Desenvolvimento inclinado 5 no crossover E 5 no voador Já dá essas 20 séries aí Tá vendo como eu sou bom de conta? Pô, tá de bobeira meu irmão Galera, obrigado vocês assistirem esse vídeo aí Tamo junto Não esquece de deixar o like Comentar, curtir Curtir e like é a mesma coisa né? Nossa, mas também é diferente É... Se inscreve aí no canal E comenta aquele bagulho que eu pedi lá Se vocês se inscreveriam no outro canal Valeu Growth Take support Cupom Gofina no site da Growth E da Oficial Farma Os links estão aqui na descrição do vídeo Valeu? Tamo junto galera Um grande beijo e até a próxima Pessoal, obrigado pela audiência cara Eu sei que o áudio ficou muito alto né? Do vídeo É porque eu nunca fiz vídeo desse jeito que eu fiz hoje Então pro próximo Vou tentar abaixar um pouco o áudio do vídeo original E deixar a voz um pouco mais alta tá? Vou acertar isso Mas espero que tenha dado pra vocês se divertirem aí Tamo junto Tchau